Sob o sol implacável da savana africana, a busca por água transforma-se em uma corrida contra o tempo. Animais de todas as espécies convergem para os poucos oásis, suas gargantas áridas implorando por um gole. É nesse momento de vulnerabilidade que a natureza exibe sua face mais cruel. Escondidos nas profundezas escuras dos rios e lagoas, os crocodilos, com seus olhos frios e mandíbulas esmagadoras, aguardam pacientemente. Um movimento em falso, em deslize de casco e a vida de um gnô se transforma em um banquete sangrento. Nem mesmo os reis da savana, os leões, estão a salvo. Ao se abaixarem para beber, expõe suas gargantas vulneráveis aos ataques fulminantes desses répteis. A cena de um leão sendo arrastado para as profundezas por um crocodilo é um lembrete brutal da ferocidade da natureza. A água, fonte de vida, transforma-se em palco de embates épicos, onde a força bruta e astúcia se enfrentam. A savana africana, um mosaico de paisagens áridas e exuberantes, é um palco de constante drama, onde a vida e a morte se entrelaçam em um ciclo interminável. Em uma cena impressionante, esse leão tentava atravessar esse rio, sem saber que o rio estava repleto de crocodilos. Em um piscar de olhos, o crocodilo ataca o leão. Mesmo ferido, o leão consegue se libertar das mandíbulas poderosas do crocodilo, porém com ferimentos graves. Um leão ferido na savana africana é morte inacerta.